Fala, família! Eu sou o Homem Nas Play e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Família, no vídeo de hoje, vamos estar trazendo aí um X1 insano que fizemos com o nosso parceiro Kitão, rapaziada. Foi uma partida em live, ele tava na live dele, eu tava na minha live e o bagulho foi muito louco, rapaziada. Fizemos uma melhor de três, mas eu vou estar trazendo aqui, né, rapaziada, a partida que eu me dei melhor, né? Curtem aí, rapaziada, foi muito bom, conseguimos jogar uma partida aí quase que perfeita em cima do nosso parceiro Kitão. Vou estar deixando na descrição aqui, rapaziada, o link do canal do Kitão. Kitão, valeu aí pela oportunidade e pela partida, molecote, tamo junto. Rapaziada, não se esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrevam no canal. Bora, Kitim! Bora, molecote! Vamos pro vídeo! Aí, ó, tirando com o Kitão, molecote, olha o time do Kitão aqui, ó. Olha o time do Kitão, beleza, Dream? Vamos lá, rapaziada. Aí, mano, quando eu jogo em live eu jogo mais nervoso, pô. Olha o time dele, Tavinho, olha o time dele, mano. Olha o time dele, mano. Eu, Gustavo Villani, tenho o comentarista Caio Ribeiro aqui ao meu lado, na cabine. Expectativa de um bom esperado pra hoje. Eu tenho que concentrar aí, Xala, que já mandou dislike, já, velho. Melhor de três, né, mano? Os técnicos prepararam pra gente hoje. Eu espero um grande jogo. Ele vai vir com o seu Gnuzoi, pô, porque eu ganhei dele ontem. Dembélé com ela. É pro Mbappé. Toque no Goretzka. Boa visão, bola por cima. Boa presença no campo de defesa. Boa visão. A viada de bola não deu certo, velho. Toque no Goretzka. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Leonel Messi. Boa, Zambrota. Gianluca Zambrota com ela. Na hora certa, corta o passe na área. Agora segura esse Mbappé aí, parceiro. Tem espaço, dá pra descer. Boa, boa. Boa, moleque, boa. Fico muito nervoso, mano. Clarence Siddorff. Esse espaço me quebra, mano. Esse espaço me quebra, mano. Esse espaço errado me quebra demais, mano. Você se inscreveu no canal, muito obrigado pela moral. Você é uma pessoa, pessoa muito legal. Boa, muito obrigado pela inscrição. Tamo junto. É que eu tô concentrado. Ah, levanta isso. A posse é deles. Tô concentrado aqui, rapaziada. Aqui, qualquer coisinha aqui já era, pô. Esse Mbappé dele aqui é muito brabo, mano. O que é que eu não tenho reserva, mano? Você se inscreveu no canal, tudo legal. Ainda mais ilha, mano, da gameplay, mano. Você é um PC som, tudo legal. Tudo igual no placar. Milinkovic Savic. Recebe Siddorff. Toque no som. Boa. Clarence Siddorff. Pra mandar pro gol! Que golaço! Golaço da Miss! Mas, 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 mas. Eusébio! Fogo no jogo! Eusébio, moleque! Sai da frente é sempre importante. Você joga a pressão toda para o lado. Que jogada do Eusébio, mano? Ó! Nossa senhora! Chavou a responsabilidade e não se intimidou. O gol de novo pra você! Gol de oportunismo. De quem tem intimidade com as redes. Finalmente, placar aberto no segundo tempo, 1 a 0. Cuidado! Desarma, mata o ataque. Livre, livre, sobra campo ali! Droga! Ali eu vacilei, vacilei. Ali eu vacilei, vacilei, mano. Não faz toma, mano. Vacilei muito. Dembélé com ela. Boa! Agora, pra empatar! Som. Eusébio. Aí o clarencido, ó. Parte pra cima, som. Ganhando metros. Vem pro ataque. Droga! Perde a bola. O ataque tinha potencial. Boa! Aí tem zaga, hein? Leonel Messi. Vem, Eusébio. Som pra fazer! Ah, moleque! Tá, o papai tá ali! Pra aumentar a diferença. São dois de vantagem. Agora, no placar, é o gol da tranquilidade. Olha lá o Kitão. Essa bola entrou muito rente ao travessão, sem nenhuma chance, pro goleiro. Sem nenhuma chance, Vilani. Bela finalização. Olha lá! Vem, Ronaldo. De Bruyne recebe. Boa! Boa recuperação do De Bruyne. A dividida foi pesada, ele tá de pé. Vinícius Júnior. Vai, Messi, é tudo nosso. Ah, Messi. Conseguiu interceptar. Não. Boa. Boa, moleque! Vitória do Borussia Dortmund. Você é louco, moleque cofado. Muito obrigado, pelo amor. Valeu, baseada. O canal oficial do Pedro, tamo junto. Por favor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí